Chegou ao Brasil uma nova cerveja japonesa, cerveja no cu, a cerveja que entra redondo. Agora podemos imaginar tomando no cu, no cu lhe dará vantagens que nenhuma outra cerveja lhe dá. É gostoso tomar no cu, tome em casa ou na rua. Quando sua família, esposa ou amigo for beber, mande-os tomar no cu. Você pode tomar no cu em pé, deitado, do jeito que você achar melhor e sentir satisfação. É delicioso o hábito de tomar no cu. Tome no cu com seus amigos e quando chegar no bar não hesite. Grite bem alto, quero tomar no cu. Veja quantas pessoas estão felizes tomando no cu. Tome no cu a qualquer hora do dia ou da noite e convide sua namorada, sua noiva ou sua esposa para tomar no cu. Onde quer que você esteja, mesmo nos lugares mais difíceis, tome no cu. E lembre-se, pessoa sadia toma no cu todo dia. Veja só essas lindas garotas, elas também já tomaram no cu. Ajude-nos nessa propaganda, colocando na porta da sua casa uma placa dizendo Nessa casa todos tomam no cu. Campanha C de Zero C de Zero Os amigos que bebem ajudando os amigos que não bebem. O Ministério da Saúde adverte. Tomar no cu demais prejudica a saúde. Tome no cu.